Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro trazendo pra vocês o quadro Giro Mensal, Notícias e Lançamentos, mês de Fevereiro 2023 Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo, comente também e compartilhe com seus amigos Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock E começamos o Giro Mensal, informando que a cantora Rita Lee está novamente internada Rita Lee havia anunciado que estava curada de um câncer, sim, ela vem enfrentando um tratamento de câncer Porém o seu filho, informando que Rita Lee está bem, porém que ficará internada por mais um tempo Força total para Rita Lee e para que ela se recupere logo E informamos que o canal Vlog Rock recentemente fez a biografia da Rita Lee Vale a pena conferir se você, claro, ainda não conferiu E finalmente, pela primeira vez no Brasil, Neil Turby Vocalista original do Antrax Desembarcará no Brasil para uma série de três shows no mês de abril Isso mesmo, e o principal show em São Paulo, no Jai Club No dia 23 de abril Mas para os fãs de Antrax, será um show histórico Que os shows celebram o aniversário de 40 anos do clássico Fist of Metal, disco de estreia do Antrax Em que ele, Neil Turby, é o vocalista e compositor Nota de falecimento Morreu aos 65 anos o ex-guitarrista do Runny White Makti Muti Ele foi guitarrista dos primeiros álbuns do Runny White A informação foi confirmada nas redes sociais de amigos e fãs Até o momento, a causa da morte não foi revelada E o Death Leopard Que está em turnê conjunta com o Motte Klui Eles vão se apresentar em 7 de março no Allianz Parque Ainda tem ingressos para o concerto Porém, o vocalista Joe Elliot Foi internado na Colômbia Porém, ele consegue se recuperar tempo E faz o show com o Death Leopard Infelizmente, o contratempo quase complicou o Death Leopard No primeiro show da turnê com o Motte Klui na América do Sul O show foi na Colômbia Joe Elliot precisou ser hospitalizado Após se sentir-se mal com a altitude Isso mesmo E pela primeira vez em 23 anos O ex-guitarrista do Megadeth, Mark Friedman Se reúne pela primeira vez com o Megadeth Isso mesmo Ele subiu ao palco do lendário Budokan No Japão E tocou 3 músicas Isso mesmo O Megadeth fez a transmissão ao vivo do show via streaming E pretende lançar o concerto em DVD oficial Mark Friedman, desde sua saída do Megadeth no começo dos anos 2000 Ele se mudou e mora no Japão Tem uma carreira solo Voltada a música instrumental Porém, é difícil ele realizar turnês Ele vive já há muitos anos lá no Japão E foi muito bacana este reencontro E esse retorno para pelo menos 3 músicas Lembrando que entre 2010 e 2015 O Dave Mustaine tentou trazer de volta a formação clássica do Megadeth com o Nick Mesa Porém, Mark Friedman não aceitou E o Nick Mesa chegou a ensaiar com a banda Porém, no final, eles não acertaram valores Ele acabou desistindo do retorno E agora, vamos aos lançamentos E começamos com um relançamento Isso mesmo, o selo Classic Metal Lança pela primeira vez em CD O clássico álbum O Prazer é Seu Do Strava Ganza Isso mesmo Este álbum está completando 30 anos Foi lançado em 1993 Esse disco traz China ali nos vocais Ele mesmo Do salário mínimo Um trabalho espetacular São mil cópias 500 cópias em acrílico 500 cópias em digipec E há um box também Com vinil Vale a pena ir atrás Todo colecionador que se preze Tem que ter este álbum Na sua prateleira Disco sensacional E agora vamos aos lançamentos Começando pelo The Nerds Dog Este powertril que nada mais é Que um supergrupo está lançando O seu terceiro trabalho de estúdio A banda virá ao Brasil em abril Para tocar no Summer Blazer Porém, este terceiro trabalho Deixou um pouco a desejar Claro, comparado com os dois anteriores Mas vale a pena ouvir E o Inflames lança seu novo trabalho De estúdio Foregone Muitos fãs têm curtido este novo álbum Que é até melhor que os anteriores Um disco excelente Dessa banda Que tem diversas fases E o Avatar Lança seu novo álbum Dance Dev Dance Mantendo a mesma pegada E o mesmo estilo De discos anteriores É uma banda que não decepciona E para os amantes do Hard Rock Que a Frontiers Traz em seu catálogo Rob McCowlin Lança seu segundo álbum consecutivo Estamos falando do álbum Alive Que ficou tão bom Quanto o disco anterior Se você curte Hard Rock Rob McCowlin Já esteve junto ali nos anos 80 Com Michael Shake Ex-Scorpions Lançando bons discos de Hard Rock É a Frontiers Records Resgatando Mais uma lenda do Hard Rock Com bons discos Totalmente recomendado E o Godsmack Lança seu novo trabalho A banda que virá o Brasil Pela primeira vez Fazer shows Está com um novo trabalho Light Up The Sky E olha O disco é Excelente Banda muito boa Lançando um disco Muito bacana Que vale na ouvir E o Steel Panther É meus amigos Eles estavam sumidos Mas eles estão de volta Lançando seu primeiro trabalho De estúdio Depois da saída do baixista É o Steel Panther One To The Pro Excelente disco De Hard Rock Às vezes eu até esqueço Que o Steel Panther É uma banda De zoeira De brincadeira Assim como Massacration Mas o novo disco Está muito bom E vale a pena ouvir Lembrando Que o Steel Panther Só veio ao Brasil Uma única vez Que foi em 2015 No Monsters Of Rock Já está na hora Do Steel Panther Voltar ao Brasil Porque a banda Tanto em estúdio Quanto ao vivo É excelente E esses foram Os lançamentos Mês de fevereiro 2023 Para o quadro Giro Mensal O Rock Continua Mais vivo Do que nunca Com estes lançamentos Eu Douglas Pinheiro Me despeço Até a próxima Valeu